Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo de passo a passo de barradinho. Hoje nós vamos confeccionar esse belíssimo barrado. Olha só que lindo e fácil, muito fácil, dá para você utilizar suas sobras, fazendo ele em duas cores e também fazendo ele em tons de degradê. Então pessoal, se você gosta desse vídeo, desse conteúdo que é barradinho, que é crochê, eu já te convido a deixar o seu gostei no vídeo e também deixar um comentário para mim aqui embaixo. O que você achou desse barradinho, o que você está achando dos barradinhos da nossa playlist? Pessoal, também quero pedir para vocês, para você que está vendo esse vídeo que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, não perca tempo, ativa aí o sininho para todas as notificações, para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Fica aqui com a gente no nosso cantinho do crochê, temos vídeos muito legais, vlog de produção, então se inscreve nesse canal. Pessoal, olha só, deixa eu explicar para vocês esse barrado, ele é apenas quatro carreirinhas, tá? Ele é bem fácil, dá para você estar usando suas sobras, brincar com as cores, dá para você fazer ele menor, se você quiser fazer, tá? Depois eu vou trazer um vídeo rapidinho, fazendo ele menos carreiras, para ficar mais econômico ainda, e ele é bem facinho de confeccionar, tá? Ele é múltiplos de seis mais cinco, tá, pessoal? Seis mais cinco, como que você vai fazer essa contagem? Aqui, ó, no início do caseado, quando você for começar a contar, você vai iniciar aqui, ó, contando primeiro, cinco caseados. Você vai começar fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Fez os cinco, logo após você vai começar a contar grupinhos de seis em seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 E assim por diante, se você for aumentar, vai contando de seis em seis. Lembrando que no início, você vai começar deixando cinco caseados aqui. E logo após, você começa a contar de seis em seis. Por isso que ele é múltiplo de seis mais cinco, tá? Olha só, eu fiz ele nessa cor, que vai ser a nossa videoaula de hoje, que é aqui a cor salmão com esse laranja, que ficou maravilhoso. Fiz também ele aqui, ó, no laranja mais forte, com o branco. Dá todo um charme, dá mais detalhe, né? Fica mais bonito usando aqui o branco também. Então, dá pra você brincar com as cores. Separa aí o seu material e vamos para a nossa videoaula de hoje. Esse pano de prato, pessoal, ele mede setenta e cinco por quarenta e cinco. E eu fiz aqui, ó, cinco motivos, tá? E pra esse tamanho de pano, eu fiz aqui vinte e nove caseados. Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Pra essa videoaula, pessoal, eu vou estar utilizando essas cores aqui, ó. Vou usar esse salmão, tá? E esse laranja claro aqui. São todos linha Anne, tá bom? Eu não tenho a numeração, pois eu perdi o saquinho. Mas são todos fio Anne. Eu vou usar a tesourinha pros arremate. E vou usar a minha agulha número dois, tá bom? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Pra essa videoaula, eu vou estar utilizando aqui, ó, esse pano de prato, tá? O tamanho dele é setenta e cinco por quarenta e cinco. Sempre eu uso esses panos de prato nas minhas videoaulas e também aqui nas minhas produções de barradinhos. Vou deixar pra vocês o contato do vendedor na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar com esse laranja claro. Vou dar aqui, ó, o meu nozinho inicial e vou vir aqui, ó, bem na ponta do pano. Vou entrar com a agulha e vou fazer aqui o ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo alongado, eu vou subir duas correntes. Vou furar aqui o pano, ó, na pontinha. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra segurar aqui essas correntinhas. Vou subir duas correntes. E vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar onde eu iniciei. E vou fazer mais um ponto baixo alongado. Fiz aqui o meu primeiro caseado. Vou subir duas correntinhas, dou espaço aqui, ó, no olho metro e faço o meu ponto baixo alongado. Duas correntinhas, dou espaço e vou seguir fazendo até chegar lá no finalzinho os meus caseados. Eu vou fazer um total de 29 caseados nesse pano, tá? Eu vou fazer aqui os meus caseados e volto já aqui com vocês. Pessoal, voltei aqui. Já fiz todo o meu caseado até o finalzinho do pano, tá? Agora aqui, ó, você vai cortar o fio caso você esteja trabalhando com duas cores, tá? Se você não estiver trabalhando com duas cores, você só vira o pano pra continuar o barrado. Eu vou começar aqui a próxima carreirinha na cor salmão, tá? Um salmão bem clarinho. Vou dar o meu nozinho aqui inicial e vou vir aqui, ó, no início do barrado e vou entrar bem aqui dentro da correntinha, dessa primeira correntinha aqui na ponta. Vou fazer aqui um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, eu vou subir mais duas correntes que vai dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar o fio, venho dentro das correntinhas do caseado e vou fazer aqui dois pontos altos. Ficando com três pontos altos, contando com as correntes iniciais. Laço o fio, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo do caseado e faço mais um ponto alto. Nesse primeiro caseado, a gente ficou com quatro pontos altos, tá? Agora aqui, feitos os quatro pontos altos, eu vou subir uma correntinha. Vou subir duas correntinhas, tá? De separação. Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, vou pular o próximo caseado e ventro aqui, ó, dentro das correntinhas do seguinte, tá? E vou fazer aqui um leque de três pontos altos. Feito os três pontos altos, subo duas correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Ficando aqui com um lequinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio, vou pular aqui, ó, o próximo caseado e venho em cima aqui, ó, do ponto baixo do caseado e vou fazer um ponto alto. Laço, venho dentro das correntinhas e faço dois pontos altos. Laço o fio, venho em cima do ponto baixo do caseado à frente e faço um ponto alto. Laço, venho dentro das correntinhas e faço dois pontos altos. Laço, venho em cima do ponto baixo do caseado e faço um ponto alto. Vamos trabalhar dentro de três caseados, tá? Sempre dentro das correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. E em cima do ponto alto, do ponto baixo do caseado, fazemos um ponto alto. Vamos ficar aqui com um total de dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, tá? Ó, aqui, utilizando três caseados. Feito os pontos altos, eu vou subir duas correntes. Vou laçar o fio, vou pular o próximo caseado à frente e venho dentro das correntinhas do seguinte caseado e vou repetir aqui, ó, o meu leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Vai ficando assim, ó, essa carreirinha. Feito o leque, duas correntes, laço o fio, pula o próximo caseado à frente e venho em cima do ponto baixo do caseado e faço um ponto alto. Venho dentro das correntinhas do caseado e faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto baixo do caseado e faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo até completar os meus dez pontos altos, utilizando três caseados, tá? Ó, terminei aqui os meus pontos altos, os dez pontos altos, vai ficando assim. Agora, eu faço duas correntes, laço, pulo o próximo caseado, venho dentro das correntinhas e vou repetir aqui o meu leque de três pontos altos, separado por duas correntes. Essa vai ser a nossa repetição, pessoal, dessa carreirinha. Vamos fazer até chegar ao finalzinho. Chegando ao finalzinho, vai sobrar um caseado que nós vamos repetir os quatro pontos altos, tá bom? Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, cheguei no finalzinho, tá, do pano, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Agora, eu venho dentro das correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos, ó. Laço o fio e venho aqui, ó, bem dentro da correntinha, tá, ó, e vou fazer o meu último ponto alto. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Faço uma corrente e vou cortar esse fio, que eu tô trabalhando o meu barradinho de duas cores, tá? Cortei aqui o fio e ficou assim, ó, tá, essa carreirinha. Agora, aqui, eu vou voltar a trabalhar com a cor laranja. Peguei aqui o meu fio, vou dar o meu nozinho inicial e vou vir aqui no início, ó. Vou entrar aqui com um ponto baixo nesse primeiro ponto alto da carreira anterior e já faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu venho no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço mais um ponto baixo, tá? Trabalhando ponto baixo. Fiquei aqui com um total, ó, de três pontos baixos, tá? O último ponto alto aqui da carreira anterior, eu vou pular ele, não vou trabalhar nele. Eu vou laçar o fio e venho dentro das correntinhas e vou fazer aqui três pontos altos. Ficando assim, feito os três pontos altos, eu vou subir duas correntes, vou laçar o fio e venho aqui, ó, dentro do leque e vou repetir outro leque. De três pontos altos, duas correntes, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Ficou assim, ó, tá? Agora eu faço duas correntes, laço o fio, venho dentro das próximas correntinhas aqui, ó, e vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, eu vou vir aqui agora, ó, em cima desses pontos altos da carreira anterior. Eu vou pular o primeiro ponto alto, e venho no próximo, e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar no último ponto alto, que eu vou deixar ele sem trabalhar, tá, ó. Veja que aqui, a gente pulou o primeiro ponto alto. Aqui a gente vai pular o último ponto alto também. Eu fiquei aqui com um total de dois, quatro, seis, oito pontos baixos. Feito os outros oito pontos baixos, eu vou laçar o fio e venho aqui dentro das próximas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Feito aqui os três pontos altos, eu vou subir duas correntes. Vou laçar o fio, venho dentro do leque e vou repetir outro leque. Veja que a gente já tá repetindo o que a gente fez no primeiro motivo, tá? E ele vai ficando assim, ó, dessa maneira aqui. Vamos fazer essa repetição por toda a volta, até chegar lá no finalzinho do nosso pano. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá, ó. Fiz os três pontos altos, agora eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto, venho no próximo e vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto, tá, ó. Ficando aqui com três pontos baixos. Agora eu faço uma corrente, vou cortar esse fio que eu vou voltar a trabalhar com o salmão. Cortei aqui, ó, e essa carreirinha ficou assim, ó. Vou voltar a trabalhar com uma outra cor. Vou pegar aqui, ó, vou dar o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, no início do barradinho, tá? Onde a gente vai ter esses três pontos baixos. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Para iniciar. Feito o ponto baixo, eu vou subir mais duas correntes, que vai dar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio, venho no próximo ponto baixo. E faço aqui, ó, um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Agora, aqui, eu vou subir duas correntes. E vou laçar o fio, vou pular esse bloquinho de três pontos altos, venho dentro das correntinhas. E vou fazer aqui três pontos altos. Feito os três pontos altos, eu vou subir duas correntes. Laço, venho dentro do leque e vou repetir aqui outro leque. De três pontos altos, separado por duas correntinhas. É bem facinho, pessoal, esse barrado. Ele faz super rápido. Olha só. Fiz aqui o meu leque, faço duas correntes. Laço, venho dentro do espacinho e vou fazer três pontos altos. Dois, dois, três. Feito os três pontos altos, duas correntinhas. E venho aqui, ó, na carreirinha de ponto baixo que a gente trabalhou na carreira anterior. Vou pular o primeiro ponto baixo e venho aqui, ó, no segundo e vou fazer ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, deixando o último lá sem trabalhar. Vou seguindo aqui, ó, em todos os pontos baixos. Cheguei aqui, ó, deixo o último sem trabalhar, tá? Deixei o primeiro e deixei o último. Fiquei aqui com seis pontos altos. Subo duas correntes, laço o fio, pulo esse bloquinho de três pontos altos. Venho dentro das correntinhas e faço três pontos altos. Duas correntes, laço o fio, venho dentro do leque e vou repetir outro leque. E essa vai ser a nossa repetição dessa carreira. Bem fácil e bem rapidinho de confeccionar. Olha só. E ele vai ficando assim, ó. Esse barrado maravilhoso. Eu vou terminar essa carreirinha e volto já com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, cheguei aqui do finalzinho. Já fiz toda aqui a repetição dessa carreira, tá? Olha só que lindo que tá ficando. Agora, você vem aqui, ó, já fiz os três pontos altos e as duas correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, nos três pontos baixos, tá? Vou pular o primeiro. Venho aqui, ó, no segundo, faço um ponto alto. Laço, venho no último ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior e vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos, tá, ó? Igual lá a carreira lá no início. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio que eu vou voltar a trabalhar com a cor laranja. Eu vou fazer agora a última carreirinha desse barrado, tá? Pessoal, agora eu vou trabalhar com o laranja novamente. Vou dar aqui o meu nozinho inicial e vou vir aqui, ó, no início do barrado, tá, ó? Onde tem esses dois pontos altos e vou entrar aqui, ó, em cima do ponto alto. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo nesse primeiro ponto alto. Feito aqui, ó, o ponto baixo, eu venho aqui, ó, dentro dessas correntinhas, laço o fio, venho dentro das correntinhas e vou fazer aqui, ó, três pontos altos, tá? Feito aqui os três pontos altos, eu vou fazer duas correntes, laço o fio, venho dentro do próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, vou subir duas correntes, laço, venho aqui dentro do leque e vou fazer outro leque, tá? Só que eu vou fazer um picô aqui em cima das correntinhas. Ó, fiz os três pontos altos do leque, eu vou subir quatro correntes. Três, quatro. Venho aqui, ó, volto no ponto alto, pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo, formando o meu ponto picô. Laço o fio, volto no mesmo lugar e vou repetir, ó, três pontos altos. E ele fica assim, ó, um lequinho com um picô, tá? Desse jeito. Agora aqui vamos repetir, ó, duas correntes, venho dentro das próximas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntes, laço, venho no próximo espaço e vou repetir três pontos altos. Feito os três pontos altos, subo duas correntes, laço, venho no próximo espaço e vou fazer aqui os três pontos altos. Feito aqui, ó, os três pontos altos, a gente vai ter os pontos altos que a gente fez aqui, os seis. Nessa carreira, a gente vai pular esses dois primeiros aqui, ó, os dois pontos altos. Venho no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Fiquei com dois pontos baixos. Vou pular aqui também os dois últimos pontos altos. Pulamos dois aqui no início, vamos pular dois no final. Laço o fio, venho dentro das correntinhas e vou repetir aqui, ó, os três pontos altos. Duas correntes, laço, venho no próximo as correntinhas e faço três pontos altos. Veja que a gente tá repetindo o que a gente já fez aqui, ó, tá? Nesse primeiro motivo. Ele vai ficando assim. Eu vou repetir essa repetição por toda a volta, até chegar no finalzinho do meu pano. E volto já com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, tá? Fiz aqui, ó, os três pontos altos. Agora aqui, ó, eu vou vindo pular esse próximo ponto alto aqui, ó, e venho no último. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Para finalizar esse barradinho. Feito aqui o ponto baixo, eu vou subir uma correntinha e vou cortar esse fio que a gente já finalizou o nosso barradinho, tá? Olha só que lindo que fica esse barrado. Bem fácil e bem rapidinho. Dá uma puxadinha aqui, ó, pra arrumar ele. E fica essa lindeza de barrado. Então, terminamos aqui o nosso barradinho. Se você quiser fazer ele maior, você pode seguir na mesma repetição, faz mais uma carreirinha, tá? E junta aqui, ó, os dois bloquinhos de três pontos altos na última carreira. Também dá certo. Ou pula aqui apenas um ponto alto e continua, que também vai dar certo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse belíssimo barrado. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá? Se fizer, me marca nas redes sociais. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo e deixa um comentário pra mim aqui embaixo também. Obrigada a todos que ficaram até agora comigo no final do vídeo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!